Galera, eu vou passar a dor pra vocês verem, ó. Perfeição. Ele não é um Real de Tiro Down. E aí, seus putos. Dragou aqui na área, trazendo pra vocês um Adventure of Rocker. No caso, é um Adventure, mas é bem levezinho. É mais uma questão de ficar atento a este jogador. Eu não quero que ele seja banido, por conta do tempo de jogo que eu já tive com este jogador. A experiência, a conta dele foi hackeada, o trabalho que ele teve pra recuperar, entre outros detalhes, tá ligado? Inclusive, eu era inscrito no canal dele pra acompanhar os vídeos dele. Só que, subitamente, galera, alguns jogadores estão evoluindo de maneira muito estranha. E pra quem tá acostumado neste mundo de hacke, eu digo a vocês. É hacke, meu velho. Isso não é habilidade, não. Não dá pra ver quando é habilidade. É habilidade conquistada na raça. Dá pra notar quando você tá ligado, tá lá na batalha. E você sabe que o cara tá de habilidade, tá de hacke. Quem já é jogador, joga essa bosta há quase 5 anos como eu, sabe do que eu tô falando. Nesse jogo é frenético, galera. É impossível manter uma mira tão freneticamente travada no alvo dessa forma toda hora, não, velho. É muito estranho você pegar o cara, tá ligado? O cara tá ligado, rolando toda hora e pegando ele nos tiros certinho, porra. Então, eu vou fazer este vídeo pra defender uma possível ideia. E eu não estou dizendo que ele é hacke logo de antemão. Eu pedi pra ele gravar pra mostrar que ele não era ladrão. Só que ele achava que eu era otário ou alguma coisa do tipo. Porque, simplesmente, ele demorou dias pra postar um videozinho bem pequenininho. Ele passou aqui, ó, nesse vídeo aqui, ó. Mais tempo que eu tô mostrando aqui, ó. Ele passou mais tempo conversando besteira, dizendo que não era hacke. Entrando pro tisquinho do que eu tava falando, do que mostrando o vídeo dele. E detalhe, galera. Qual é a primeira prova de que um cara é hacker? É ele virar moça quando ele começa a gravar. Reparem neste vídeo. Eu vou exibí-lo sem cortes e sem falar nada. Só pra que vocês tenham ideia do que eu tô falando. Vamos lá? Eu vou botar ele num áudio original. Porque ele botou uma música que ficou muito alta. Eu vou deixar no meio aqui. Totalmente desproporcional. Fora que ele fez uma sacanagem, galera. Eu tinha esquecido que o pessoal fazia isso. Ele pegou as partes dele, que tem ele trocando assim. Mira não, né? Digamos. Mais frenetes e bota em câmera lenta por ele mesmo. Pra que a pessoa perca a dimensão do que aconteceu, tá ligado? Aí o que acontece? Ah, dragua. Mas é a embota, a embota e a mira trava no peito. Não, galera. Não é assim que funciona não, galera. Tem umas configurações de... Por mais que eu queira dizer que trava, não trava não, galera. Tem umas configurações de mira que dependem do jogador. Ele não trava exatamente no peito. Ele vai travar em qualquer parte do personagem, tá ligado? Ele vai simplesmente... Mas só que o fato aqui não é nem que travou, tá ligado? Vocês vão entender. Eu vou mostrar logo o vídeo pra vocês verem o que aconteceu. Pronto. Aqui, ó. A partir daqui, ó. Eu acabei de xingar ele. Não, aqui não. Pera aí. Que? Que? Pronto. Eu acabei de xingar ele. Vou dar até um zoom pra vocês verem. E eu perguntando... Will? Quer dizer... Will use a embota? Eu falo no inglês, tá ligado? Porque o espanholito é muito ruim. Aí... Eu gravo pra mim aí... Ele entendeu, né? Ele entendeu. Eu, porque... Essa parte daqui, ó. Tava equilibradíssima. Um cara pra jogar equilibrado comigo tem que ser muito fera da puta. Tem que estar no cast. Tem que ser um cara muito experiente. Este corno tava conseguindo me matar. De forma milagrosa. Eu não tinha condições de trocar tiro com ele, não. E eu nem tava extremamente lagado. Por isso que eu comecei a xingar ele. Ô, que porra é essa? Esse cara com essa mira. Aí eu suspeitei logo, né? Bora, vamos lá. Você vai gravar? Beleza. Eu perguntei. Grave pra mim aí. Ele entendeu, né? Que esses espanholitos amigos meus... Né? Eles sabem português um pouquinho. Aí ele riu. Meu, Oxen. Ele riu. Ele nem avisou. Ele é tão tapado que ele não avisou que tava gravando, né? Aí, beleza. Agora saca só o vídeo dele. Eu não vou comentar nada. Vou deixar só vocês verem. Ó, pode ver que a música tá alta pra caralho. E o som do jogo praticamente não existe. Ele já tirou. Olha lá. Tá vendo? Essa aí é a única forma que ele gravou no vídeo me matando. A única. Agora, olha como ele me matou. Matou, né? Pras coxas. Aí ele ainda bota ali. Olha o MG que hacker. Olha o lá, passa lá, tá vendo? Eu sou aquela da Sin Scree. A única que tem com essa Sin Scree na sala. Pronto. Veja lá o completo. Porque assim eu vou dizer o que que eu... Já tô notando uma coisa bem estranha, Rain. Já dá zero. Aguardi. Olha eu aí. Fuzilando ele. Eu queria tanto que ele não tivesse colocado câmera lenta aí. Pronto. Já deu pra notar, né? Deixa eu terminar de acabar só pra vocês entenderem. Pronto. Deixa eu dar um pause aqui. Vocês acabaram de notar o que eu tô falando, né? Velho, vocês estão vendo o nível desse jogador? Vê. Ele botou câmera lenta em jogadores que não era eu. Simplesmente uma técnica pra enaltecer a atenção. Ou seja, tira a atenção, o foco de um ponto importante pra jogar em outro. Detalhe. Cara, tu viu ele. A única coisa que ele... É a única vez que ele conseguiu me matar foi pelas costas que ele gravou aí. O resto de frente. Tudo ele se fodeu. Tudo ele correu. Você pode notar aí. Tô mentindo ou não? Está o vídeo aqui. Eu vou deixar na descrição pra vocês rever o vídeo aí. Ver a parte dele. Ou seja, como é que um cara que conseguiu me fazer ódio e eu deixar o ponto de mandar gravar, tem esse nível de jogo aí. É ridiculamente ruim, pô. Se ele, no caso, ele vai dizer, não, é porque eu tava gravando da lag pra mim. Ah, mentira. Porque tem outros vídeos dele no canal dele aqui, ó. Que ele gravava de boa. Fazia um frag bom. Jogando aqui. Tem um aqui, ó. Esses dois aqui. Eu assisti só pra ver como é que era. Esse aqui e esse aqui. De boa, de boa, de boa. 62 FPS de boa. E tinha muito mais jogadores que aqui. O aeroporto, ele não é tão pesado assim não. Se joga maglev sem lag, joga aeroporto sem lag. Certeza. E outra coisa, detalhe interessante, é que é o nível dele. Como piorou. Vocês viram o que aconteceu aqui, ó. Nessa partezinha aqui, ó. Vamos botar de novo, né? Vamos lá. Ó, aqui logo é a parte que importa. Aqui é a parte que ele rushou. Deixa eu desligar o som. Por que ele tá tão errado aqui? Ó. Ó, precisão boa, né? Muito legal a precisão dele, tá ligado? Aqui nessa parte aqui. Eu até desconfiei dele de hack. Dei um rage agora. Fui por causa dessa partezinha aqui. Caralho. Não tem condições não, velho. O rolando, o cara me fuzilou. Tá vendo? Eu achei bem estranho, tá ligado? Essa partezinha. E eu vi ele rindo em vez de falar. Ah, tá certo. Eu gravo. Aí o que o problema foi exatamente isso, tá ligado? Tipo, ele simplesmente começou a virar moça. Ele não tava ruim desse jeito não quando eu tava me enfrentando, tá ligado? Eu tava nem me fudendo. A mira dele tá muito mais afiada. Ah, esse é o problema, tá ligado? Aqui, né? Ele matou o cara. De boa. Né? A precisão dele tá absurda. Tá ligado? Eu digo com certeza que isso aqui não é a precisão natural. Porque ele criou o som dele. Mas pode notar. Esse bicho ele tá sem silenciador. Essa P90 dele tá normal. Não tem silenciador não, ó. Eu vou tentar botar o som aqui alto, tá ligado? Porque ele vai dar... É, ele botou muito errado aqui esse som equalizado. Mas saca só. Dá pra escutar a P90. Ah, não dá não. Dá não. Mas ela tá sem silenciador, tá ligado? Ele tem algumas partes aí que eu vi. Quando abaixa a mosca, ele atira. Tá sem silenciador. Ou seja, não tem essa precisão absurda aqui não, velho. Ó. Com pouco estilo ele mata esses caras, tá ligado? Esse cara deve tá tudo no cache. Tudo com proteção, bonitão. Tá ligado? Isso aí geralmente é... É um programazinho chamado Imbot. Que bota no recoilzinho de leve. Mas eu não vou dizer que ele tá de hack não, tá ligado? Quer dizer, eu poderia dizer já. Porque esse vídeo não é a prova que ele... Que eu tava querendo não. Porque tem muito mais pessoas que gravaram ele, tá ligado? E vou até mostrar daqui a pouquinho um vídeo. Que realmente mostra que ele tá roubando. Pronto. Aqui ele foi executado. Pode já ser burro. Porque que esses caras tem de mira, tem de burrice. Não estratégia nenhuma. E vamos lá. Vamos lá. Saca só essa partezinha minha preferida. Um jogador deste nível... Poderia fazer raiva a dragoinha? Veja aí. Ó. Ó o que o cara faz. Ó. Ó. Ele vai estrabanado nenhum doido. Ó. E... Ó. Ó. Ele morreu feito doido. O que acontece? Ele quando ele roxava doidamente assim. A mira dele era perfeita. Cai em cima de mim pra matar. Aqui ele morre pro estrabanado ali. Morre feito idiota. Mas tu viu que a precisão dele tá absurda, né? Porque ó. Veja só como é que ele acerta o tiranho no carinha. Ó. Ó. Tá vendo? Ele tipo tirou uns daninho dele lá. Ou seja. A precisão dele ainda tá... Meio estranho, tá ligado? Parece que tá no recolho mesmo. Mas em todo caso... É... Ó. Esse aqui tá bem interessante. Olha. Ele botou em câmera lenta. Vê. Ele não devia ter colocado essa câmera lenta. Agora saca só. Olha a mira dele como é muito feia, porra. Ele bota em câmera lenta, mas... Ó. Travou ali no peito. Que coisa estranha. Uma pessoa normal, tá ligado? Com a P90. Ela ficaria fazendo circo, tá ligado? Segurava o dedão. Tentando pegar na cabeça. Mas travou no peito ali, velho. No peito. Que estranho. Não é não. Agora, aqui que foi a melhor parte, no caso, que eu tava querendo conversar. Veja só como esse cara está banado quando eu tô na frente dele. Eu tô em algum ponto aqui. Não lembro qual é o ponto que eu tô. Quando ele sabe que eu tô pra aqui, parece que ele adivinha que porra é. Veja só como é que ele fica. Se bem que, né? Não tá interligado, não. Mas o fato que eu tô falando é que ele virou moço pra mim. Olha só. Ó. Ó a precisão desse cara. Olha que coisa ridícula. Olha isso, velho. É como se a mira estivesse teleportando do nada, tá ligado? Saca só. Saca só. A precisão dele tá... A acessibilidade dele tá alta. Tá. Mas saca só essa coisa aqui, ó. Ó. Né? Fica tipo teleportando. Não sei se eu tô muito louco. Ou a acessibilidade dele tá alta pra caralho. Mas em todo caso, ele... Olha. Ó a mira de merda dele, ó. Ó. Ele não acerta nada, porra. Um cara desse... É do nível da dragão? É não, porra. É não, porra. Um cara desse não me faria raiva, não, porra. Não me faria mais nem fudendo, porra. Raiva, não me faria. Olha aí, olha aí. Foi eu que deitei ele. Tá vendo? E eu tô correndo atrás do amigo dele. Amigo dele fugindo. Aí acabei deitando lá, tá? Meu amigo dele lá, ó. Fui embora. Tá ligado? É isso que eu tô recomendando, porra. Um cara... O pessoal acha que só gravar é o suficiente. Mas existe tanta coisa que a gente descobre desses caras quando eles começam a gravar. A melhor delas é quando o cara, tipo, tá mitando pra caralho e começa a gravar. E vira amor essa ponta. Essa partezinha aqui. Pô. Que ele botou em câmera lenta. Pô. Que pariu. Olha isso, velho. Ó. Mesma coisa. Travou ali no peito. O cara. Mesma coisa. A mira dele foi pra casa do caralho. Voltou pra outra casa do caralho. Ó. Casa do caralho. Aí, ó. Voltou pra outra casa do caralho. E... Finalmente ele conseguiu. Agora travou ali no peito do cara. Se ele não tivesse colocado em câmera lenta, eu tinha notado alguma coisa desse certo. Tá ligado? Mas... Saca só, velho. Que estranho, pô. Mas vocês vão entender por que eu tô achando que esse cara é hager. Vocês vão entender por que. Ó. Ó. Que coisa feio. Quando ele sabe que é eu ali, parece que ele vira moça. É incrível. Ó. Ele botou até rindo aqui, ó. Me falhou. Aí, bota. Já, já, já. O já, já, já é o rá, 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 galera. É a risada. Agora, nota aí. Nota como ele morre de maneira idiota sem acertar nada. Ó. É? Ó. Parece que ele nem gosta de puxar o direito, ó. Ele não puxa o direito. Ele parece que ele tá tão acostumado com o meu recorde que ele não puxa o direito mais, tá ligado? Mas, pelo azar dele, ele não consegue competir, pô. Ele passou a rodada todinha competindo comigo. Tirando onda, praticamente. E eu de frente não aguentava porque ele me matava fácil. Ele tava jogando com o time aqui do ladinho, mas o time dele tava ridiculamente fácil pra mim, tá ligado? Só ele que tava tirando onda. E o que porra é essa? Não, tem alguma coisa. O Divines tava lá, mas o Divines, ele é um jogador bom, mas ele não é ladrão, não. Não tem nada ali que dizia que tá roubando, não. Agora, esse jogador aqui foi praticamente ele porque eu perdi. Detalhe, eu perdi, eu garei o ponto. Mas eu boto pra fuder. Eu não gosto de perder, galera. Se eu ver que tem alguma coisa errada lá no outro lado, eu vou falar merda pra caralho, velho. Por mais que o cara chegue roubando, ele vai ficar caralho, tá ligado? Porque alguns jogadores desses aqui, tá ligado? Eu joguei de madrugada, uma partida de madrugada. Os jogadores mais ladrões que eu já consegui caçar, sempre foram jogadores de madrugada, tá ligado? É raro conseguir caçar um hack assim de tarde, de manhã, sempre é de noite pra madrugada. Mas de todo caso, galera, esse aqui é o vídeo do Will Dias, dizendo que não estava de hack. Mas vocês viram aqui que ele praticamente o nível dele é uma coisa ridícula, tipo, ele é bom, é, mas tem muita coisa pra aprender. A técnica de jogo dele é deprimente. Não poderia me fazer raiva, mas me fudendo. Não tinha condições dele de me fazer essa raiva toda, tá ligado? E vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês agora um vídeo do Will Dias. Quer dizer, o Will Dias não, o cara gravou ele. E esse aqui é o vídeo dele, denúncia, tá ligado? De um dos jogadores que me mandou. E saca só esse vídeo. Eu vou até ligar o áudio aqui, já tá ligado? Pronto, assista esse vídeo sem comentar. Detalhe, essa arma é MP5 ZK. Pra quem conhece essa arma... Ela tá no cache, tá com sensação do cache. Mas mesmo assim... Aí você olha essas duas mortas e pensa... Não, mas isso é normal, aí qualquer jogador bom faz um negócio desse. É, vem agora, a partir d'agora. E desconsidera o áudio, porque o cara que gravou deve ter um processador meio ruim. E deu um atraso e o áudio se descronizou. Tá vendo? Já pode ver que ele já tá descronizado. O personagem rola e o áudio sai depois. Agora, ó, ó, ó. Que que é isso, velho? Tu tá vendo a precisão absurda. Três mortes, três precisões absurdas. Pergunta a qualquer jogador dessa porra desse serve. Pergunta se eles conseguem fazer isso aqui. Que esse cara veio desta forma. Absurdo esse controle. Ah, meu Deus do céu. Eu sou o mestre da mira. Velho, a maior prova dele... Veja só, olha, esse cara aqui, ó, entrou rolando, ó. Olha o que que esse filho da puta fez, ó, ó, ó. Ó, ó, rolando. Ele saiu rolando e pegou. Ó, vamos lá de novo, ó, ó. E não acerta, né? Ó, ó, não acerta. É rapidão, ó, ó. Olha que precisão absurda, porra. Não tem condições não, porra. O cara pode ser bom, pode. Mas três vezes seguidas, assim, tem mato nesse cachorro aí. Esse cara denunciou aqui. Não foi a tua, não. Saca só, saca só. Ó, ó esse outro que vai subir aí atrás dele, ó. Olha, rolando e pega aí também, ó. Ó, o que é isso, velho? Uma arma merda dessa, o dano dessa arma é lixo, pô. E essa arma não nasceu pra segurar dedão, pô. Quem joga essa bosta sabe que essa arma é rajada. Você segura o dedo e solta, segura o dedo e solta, segura o dedo e solta. Se você segurar o dedão dessa bosta, ela praticamente perde a mira todinha, né? Ela não acerta nada. E esse filho da puta conseguiu divulgar uma arma dessa? Agora, analisa aí. Ó, pode ver, né? Deu o áudio desinclonizado. Vou até tirar o áudio pra vocês não confundirem. Saca só, aqui desinclonizou. Desinclonizou. Ele foi atrás do outro áudio. Agora, nota coisinha legal. Olha só. Ó, papapá, isso aqui me parou, ó. Certinho, estirou, certinho. Parou exatamente aqui e continuou na hora que ele apareceu do outro lado. Isso é embote, velho. Olha, aí para, ó. Parou, parou. Parou exatamente na parede na hora que o alvo sumiu. E ele foi atrás. E, ó, ó, ó. Certinho, velho. Ele não errou um real de tiro. Vocês viram no vídeo passado dele? Cadê o vídeo dele? Ele não tem essa mira não, velho. Ele não tem não. Olha aqui essa partezinha aqui. Ó, ó. Não, essa não. É aqui. Aqui. Pronto. Aqui. Aqui foi a câmera lenta que travou no peito e ele botou em câmera lenta. Olha a mira dele aqui, ó. Ó, ó, ó. Esse vídeo aqui foi mais recente do que esse aqui. Cadê a porra do vídeo, caralho? Deixa eu ver. Vamos ver aqui a data. 7 do 7 de agosto. E esse aqui é de 8 do 7. É praticamente a mesma data, tá ligado, galera? Mesma data aqui. Vocês aqui, ó. Pode ver que a zarva não é tão diferente não. Ele botou uma Mi-16 nas costas. Mas saca só, galera. Olha a precisão desse cara. Aqui é a parte que eu achei que ele tava com a mira travada ali. Então, ele travou ali. Normalmente um cara aumenta ali. Tava fazendo um circo ali. Olha a mira desse cara, velho. Olha que mira bosta. Aí chega aqui, dessas padrinhas aqui, uma mira dessa. E veja só, ele tava apanhando. Ó, vou dar pausa aqui. Ele tava apanhando. Tá 5 barra 5. Ou seja, ele viu que o negócio tava apertando. Aí eu não sei. Quer dizer, 5 barra 5? Não, galera. Isso aqui é o Will Dias. Isso aqui é o amiguinho querido. O espanholito que gravou. Pronto, isso aqui, ó. Olha, 11 barra 3. Esse é o Will Dias aqui, tá certo? Tá vendo? 11 barra 3. Saca só isso. É um negócio bom. Em cima do Samuel. Tem um jogador decente aqui. É, mas é muito estranho isso aqui, galera. Eu vou passar do novo pra vocês verem. Ó, perfeição. Ele não erra um real de tiro, não. Caralho, isso foi uma troca de mira? E eu não tinha visto isso. Eu fiz um vídeo e eu não vi isso? Caralho, velho. Isso foi uma troca de mira, sim, velho. Repete aí, vocês aí. Se vocês acham que não foi. Ó, vou repetir aqui. Ó, meu Deus. Isso foi uma troca de mira e eu não vi. Caralho, velho. Como eu sou burro. Isso foi uma troca de mira, velho. Eu narrei esse vídeo, galera. Eu tô colocando essa voz por cima da narração que eu fiz. Porque eu não vi essa troca de mira, velho. Caralho. Isso foi uma troca de mira, velho. Tá ligado que eu vi esse vídeo pela primeira vez e eu pensei. Não, isso aí deve ter sido aquelas técnicas de poeira. Matou o cara e eu viro pro lado pra ver se tem alguém. Mas não, foi uma troca de mira. Se eu observar direitinho, ampliei aí a área. Eu analiso direitinho. Foi uma troca de mira. Eu analiso direitinho. Obrigado.